Não sei quem foi, quem é, mas tá aí, eu acho que poderia se levantar isso também Vereadores, o que acontece? Compre de voto, que eles sabem o que acontece aqui na nossa cidade Pra ganhar uma lição, senão não senta na cadeira Só que a velha política mudou Tá marido? Deve falar uma coisa aqui numa audiência, depois fazer outra não A senhora deve fazer O Fernando falou sobre a terra da Casa Santa Não falou sobre a CPI Você falou tudo o que quer fazer Mas se ela não votar, você vota contrário E a prioridade é a saúde Vocês tem poder pra investigar o que for E se aquilo que não tem procedência Vocês, Claudinho, que é vereador É xeró, que vai participar Os senhores não vêem procedência Não seguem com a investigação Então me dizer Que isso é uma politicagem, não é Pra mim se chama vergonha Agora a população Vai ficar sabendo disso Não só pra se noticiar Porque nós vamos falar Vamos falar em defesa do povo Tem pessoas morrendo Tem pessoas morrendo Você é defensor da saúde Não é não Faz isso não Você pode ter formação nessa área Mas não é Eu esperava Eu tinha uma outra visão Eu tenho um espelho Mas eu vi agora Aí sim O jogo de cintura e politicagem Eu falo como cidadão Mais uma vez Sábado, domingo Eu estava no hospital com minha esposa Que é a camada 12 anos Princípio de pneumonia Infecção de narga O quadro do médico falou assim Tem que ficar Mas o jeito que está o hospital aqui hoje Não tem condições de ficar Porque o hospital está menos funcionário E o negócio do covid é absurdo Quando a minha esposa foi infectada Eu também possivelmente fui Quando ela foi infectada por esse covid A médica atendeu Os dois médicos E a nossa ponte E aqui nós precisamos Eu tenho um plano de saúde Eu não vou pesar Para os sujos aqui Mas porque eu tenho um plano de saúde Para a minha esposa Graças a Deus Deus me permite Mas muitos não tem Eu creio que a maioria dos senhores tem Mas muitos não tem O rei contou aqui O seu testemunho pessoal A gente vê a dificuldade Na mesma hora Fui preparado para a morte dela Pelos médicos Olha, a situação dela é gravíssima É isso aí Essa pressão psicológica Eu cheguei em casa Para contar com o meu filho Que tem a mãe doente E já sepultou um irmão Nesses 12 anos E lá eu sei pai Eu sei que minha mãe não vai voltar Mas Deus permitiu que ela voltasse O pessoal critica muito O tal do coroquina Uma coroquina Que foi dada para ela Em início Então eu acho que nós temos que lutar Esse hospital O Samadassi Vargas Foi o brinco Brinco Do nosso cidade E foi no nosso estado Se considerado um hospital público Segundo Depois de Itaperuna Eu tenho 49 anos de idade Nessa cidade Eu sei o que eu estou falando Eu vi Tendo considerado Os melhores médicos Tanto que nós temos aqui em Rio Bonito Uma gama de médicos Super catacetados E eu acho que nós temos que investir No nosso hospital Independente de quem esteja Na presidência ou não Isso sim que é politicar A gente malém Apoiando ou não Fernando Apoiando ou não Claudinho Porque vocês Essa aqui é a casa do povo Vocês vieram aqui Para representar o povo Não com pacotinho Com o senhor prefeito Ou não Aquilo que é certo Defenda as teses dele E se chama lealdade Mas aquilo que é errado Nós não podemos compactuar É só um pedido que eu faço Por um homem que já teve perdas E se conhecedores A todo momento Essa semana eu já fiz Dois ou três sepultamentos De jovem De uma criança De três meses de idade Tanto aqui no município Como fora daqui Onde eu também tenho Igreja e pastorei Então, irmãos Queridos Foi falado aqui Sobre a Bíblia A Bíblia é algo muito Eu acredito que a Bíblia Pode mudar Aqui A palavra pode mudar Eu acredito Em qualquer espera A palavra pode mudar Mas nós temos que cumprir Nosso dever como cidadão Não sei se eu cumpri Isso com o curso Eu sei que a maioria Das pessoas não vem aqui Como não vem Como Marcelo não vem Como está aqui O pastor Rodrigo O pastor Robson Não vem A maioria não vem O Zezinho A maioria não vem O povo não sabe Eu não sabia Dessas situações todas Que foi apresentada Pelo Humberto Quando ele leu Na última semana Tanta CPI Que já foi aberta Tanta coisa errada Eu não sabia A gente que tem uma formaçãozinha Um pouco melhor Que trabalha com liderança Eu não sabia Humberto Agora os senhores sabem Os senhores tem que saber Esse regimento De ponta cabeça Fazer pergunta Tô acho que é não Então pede pra sair Tá bom? Não, você está dizendo No microfone Agora eu quero Pede pra eu sair Entendeu? Eu não O outro vai dizer Que eu sou palhavo Só uma palavra Vocês não Pagou Pagou Não, não Eu vou falar agora Eu vou falar Você teve o seu plenário Eu só pedi essa palavra Você teve o seu plenário De nomeações Eles são publicados Sim E eu não admito Eu, Humberto Guarda Sim Todo mundo sabe Da minha humildade E também não sou De muitas palavras Eu acho que sempre As pessoas de poucas palavras Pensam mais Mas eu discordo plenamente Dizer que esse vereador aqui Está se Satisfazendo Ganhando cargo Em prefeitura Carro agregado Eu quero ver as publicações Se falar pra mim Que nós aqui Na época do governo Indicamos Um emprego aqui Um emprego ali Eu concordo plenamente Com o senhor Ótimo Ótimo Eu quero ver essa Qual prefeitura Qual governador Qual assembleia legislativa Que não vai lá Dar o cargo lá Pra aquele que Estava junto Na campanha Mas também Eu não sou muito não E eu digo Quantos são Eu digo Quantos são Só quando eu digo Agora Quero ver as publicações Lá de carro Que o Humberto Guara Indicou lá Pro executivo Ao contrário Dos governos anteriores Que era pouca vergonha Como teve concurso Fraudado E ninguém falou nada Ninguém falou nada Não teve lá No CPI Tudo ficou tudo quieto E hoje Tem uma pandemia Que está acontecendo No país Você vê essa guerra Isso aqui é uma guerra E eu tenho vergonha Vergonha De hoje ser vereador Mas em que sentido Vereador Sim Sabe por quê? Você que engolir sapo Meu amigo Eu me sinto Quanto informações Aqui nessa casa Os nove vereadores Aqui está ciência disso 15 dias Antes eu pedi Pedido informações Sobre as compras Dos aparelhos Agora nada Só no mesmo dia Em dois, três dias Tem que ser resolvido Eu concordo E a eleição está chegando Tira o prefeito Vota o contrato Cada um tem seu voto No dia Olha só Eu não sou nem a favor Vou deixar bem claro Não sou nem a favor Mas isso é feio Fazer uma coisa dessa Com as ações assim Quem tem a feio Isso aí Como o senhor está sugerindo De todas as coisas Que tem os caras Não falei para todos Eu falei para ter pessoas Que deveriam ser investigadas Não falei para todos não O senhor Parece que não ouve muito bem Não, não Ouve o senhor Ouve o senhor Não, o senhor também me respeita A resposta A resposta Estava acabando de ser dada Pelo presidente A Marlene O senhor fez a mesma pergunta O que o senhor disse Alguém se manifestou Eu não disse a todos não senhor Você viu alguém Fazer um pedido de informação Eu não disse a todos não Eu não disse a todos não Não citei nome Então o senhor está Muito mal Base para o governo O senhor falou Base para o governo Quem tem cargo no tempo E eu falei aqui Acho que o governo Entendeu Eu falei sobre a posição sim Que eu acho que todos Deberiam votar a favor Dessa CPI Tá errado A gente vai fazer CPI Não, eu sei Eu entendi isso Eu entendi isso Pode ter certeza A gente vai fazer CPI Eu vou fazer a questão De mandar para vocês Tudo que vai ser Agora O que fizeram ali Agora O engraçado É vocês votarem contra Contra a cassação Contra a CPI E agora Está dizendo que vão Em vez de chegar E que são a favor Eu não estou entendendo A incoerência da coisa Mas não é a gente Batendo no peito Que é pela saúde Eu estou contra Dois projetos Na sua votação Da saúde Como vocês Seria a cassação E a CPI E agora Tem que dizer que é saúde Saúde de que? Ou de quem? Só se for saúde financeira Uma vergonha E cabe muito bem Na boca de vocês A politicagem sim Porque aqui está se tentando Fazer política Todo mundo sabe Do meu esforço De sair da minha casa Para que? Mas eu faço questão Se tiver sete dias De reunião Eu nem que venha Da Mariola Lá na picha Eu vou vir em sete dias Porque não vai dar Igual a CPI No hospital Que declarou crime E não saiu culpado Vergonha Politiqueiro Aí o senhor Me diz que tem carros E agora me diz que não tem O senhor acabou Dizendo que tem O senhor disse Que tem uns carros Não são muitos Mas tem indicados O senhor falou que tinha carro? Carro Carro Não foi muito carro E lideranças evangélicas Voltando a bica Eu não sei como Mas eu acho Eu não sou cristão Mas eu fico constrangido De tirar Esse protocolo de revírio Eu acho um afronto E um sacrilégio Para vocês É o que eu tenho disso Tem coragem Você quer representar Os estudos Cheio de pedalada Cheio de coisa Aí não pode Afastar o prefeito Pô Afastar Afastar Por causa da pedalada Prefeito E o bonito Não pode afastar Pode dar pedalada 50 vezes Aí que não caça Só fica a oposição Quebrando a cara Nunca vai ter apoio Por que a cidade vim para tirar o voto deles Eu vou tirar o voto deles Na nossa igreja Na minha família Nas assuntos ações Tudo no esbar Onde eu puder Eu vou falar contra esses Vereadores Não Não Votou Quem? Não Estou falando Quem votou Abertura O processo Eu vou ficar Aqui Eu vou ficar Abertura Obrigado.